Calçados exóticos e bizarros são tema de uma exposição no Museu Nacional do Calçado aqui em Novo Hamburgo. Peças de estilistas e artistas plásticos podem ser conferidas até o final de novembro. A exposição Exótico Bizarro conta com calçados que fazem parte do acervo do Museu Nacional do Calçado. São modelos confeccionados por estilistas, artistas plásticos e alunos do curso de Design de Moda da Universidade Fevale. Os calçados aqui expostos têm formas diversas e os materiais utilizados são os mais inusitados. Um exemplo são as peças da artista Daisy de Paula, que usou pés de pato e penas de pavão. De acordo com a coordenadora do museu, Ida Helena Tom, foram os calçados da artista Daisy de Paula que serviram de inspiração para a mostra. Como nós tínhamos a exposição sobre a Copa do Mundo, nós decidimos então fazer uma coisa diferente que chamasse a atenção principalmente dos jovens, para que eles vissem coisas diferentes e vissem que isso é possível também, fazer um sapato conceitual que não é usado, mas que pode servir de ponto de partida para outros. A mostra conta também com uma coleção rebuscada do projeto Revisitando o Barroco. Estão em exposição 40 peças produzidas por 16 profissionais da arte e do estilismo. Estilistas nós temos o J.C. Balena com uma roupa que ele participou de um concurso, o Smirnoff, que ele tirou o primeiro lugar em 2000. Nós temos uma artista que a gente não sabe o nome, infelizmente ela é tcheca, com sapato de porcelana. Temos a Ariadne Decker e o Mai que participam também e a Heloisa Petri que também participa com os sapatos de vidro, os sapatos da Cinderela. E os outros sapatos da Daisy de Paula também, que é estilista, que não está atuando no momento, mas que nos doou toda a coleção que ela fez quando esteve na Itália fazendo o curso de estilismo. Um calçado do estilista profissional e estudante de design de moda Anderson Hague foi criado com base na história do sapato. Ele pensou numa profissão que em sua concepção remete ao sapateiro, o alfaiate. É uma profissão bastante instinta hoje no mercado, assim como o sapateiro está passando por essa dificuldade de mão de obra, de desenvolvimento, todo esse tipo de produto. Aí eu busquei, comecei a pesquisar os artigos que o alfaiate usava, pensei na régua, pensei no tecido, pensei nos forros que as confecções usavam, os aplicativos que eles usavam e comecei a desenvolver o produto. Esta peça da artista plástica graduada em artes visuais pela Fevale também foi resultado de um trabalho que teve início na academia. O sapato de cristal da Cinderela ganhou forma no vidro. Fui deixando, sempre um dia eu vou fazer um sapato de vidro, até que teve um momento que uma amiga minha era vendedora de sapato e me entregou todo o resto da representada, né? E eu comecei a desmanchar os sapatos e fazer meus moldes e as minhas peças. Então, eu acho interessante isso, que na busca de um resíduo diferente, que era muito forte na época aqui na cidade, saindo, não querendo couro, eu cheguei no vidro e dali eu fiz um sapato, né? Essa volta e acabei no mesmo, vamos dizer assim, na cultura. Mais do que diferentes, os calçados podem ser tendência para novas criações. Para que eles possam ver as possibilidades que estão aí e para dar asas da imaginação também, porque às vezes a partir de uma coisa exótica, de uma coisa bizarra, tu pode criar várias, ele passa a ser um ponto de partida para outras criações. Ah, fiquei super contente, né? Eu acho que isso aí é um reconhecimento do trabalho que a gente faz enquanto acadêmico, né? Quando a Aida me ligou, eu fiquei super contente, assim, dizendo que o meu trabalho estava sendo exposto no museu, sendo o Museu Nacional do Calçado. Isso é muito bom, porque é um valor, né? Para o trabalho e a pesquisa, nesse caso, da arte. O Museu Nacional do Calçado fica no Campo Zoom da Fevalha, na Avenida Doutor Maurício Cardoso, número 510, no bairro Hamburgo Velho. O horário de visitas é de segunda a sexta-feira, das 2h às 6h da tarde e das 6h30, desculpe, até às 10h da noite e aos sábados, das 8h30 até ao meio-dia.